Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço, e queria, antes de mais nada, expressar minha satisfação por estar de volta a essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado Federal. Essa é a minha quarta participação em uma audiência pública. Eu queria aproveitar para agradecer ao senador Fernando Collor pela excelente relação que nós travamos entre Tamaraty e a Comissão durante os dois anos em que ele presidiu a comissão, uma relação de transparência, cooperação e diálogo permanente, e já também saudar a sua eleição para essa comissão, com a certeza de que essa relação não só se manterá, mas se aprimorará. E, aliás, já começamos a sua presidência com encontros frequentes. Queria agradecer, em particular, a sua presença no Itamaraty durante a posse do novo secretário-geral das Relações Exteriores. Recentemente está aqui presente o embaixador Eduardo Santos, que assumiu há um mês, mais ou menos, as suas funções. E reiterar que esse exercício é a comprovação de que a política externa do Brasil é a política externa de uma democracia, uma política externa cuja formulação e execução se faz em meio a um processo permanente de contato com a sociedade e, muito especialmente, com o Congresso Nacional. Eu terei a ocasião também de comentar os crescentes contatos que nós mantemos com a sociedade civil, de maneira ampla, o setor privado, as organizações não-governamentais, diferentes setores. Isso aí ficou particularmente bem ilustrado durante os preparativos para Rio+, em 2012, mas estou, inclusive, examinando formas de dar um formato mais sistemático e formal a essa cooperação com a sociedade civil. E aproveito, então, essa oportunidade para apresentar a Vossas Excelências uma visão de conjunto das linhas de atuação da diplomacia brasileira nos últimos dois anos e três meses, procurando, ao mesmo tempo, fazer um balanço e indicar algumas perspectivas para a continuação de nosso trabalho. Claro que também, respondendo às eventuais perguntas e às áreas de interesse que eu já tomei o cuidado também de identificar, e que eu sei que são áreas de interesse especiais também, do senador Ferraço, como é o caso dos torcedores corintianos que estão presos na Bolívia, brasileiros. Exatamente. O contexto atual de nossa ação externa é caracterizado, em primeiro lugar, por uma mais forte presença do Brasil no cenário internacional. E isso aí é função de dois fatores principais. Em primeiro lugar, o êxito do Brasil em superar desafios, superando problemas que antes nos limitavam em nossa projeção externa. Eu acho que eu, para resumir, citaria o enraizamento da democracia no nosso país, a estabilidade macroeconômica, política, os avanços no desenvolvimento com justiça social. E, em segundo lugar, o contexto em que trabalhamos se caracteriza por transformações da própria cena internacional, caracterizada por uma tendência de maior difusão de poder, com a afirmação de novos atores, novos polos, mas novos polos estes que convivem com os polos estabelecidos e que exigem uma atenção especial. Nesse contexto, a diplomacia brasileira vem consolidando a presença externa em distintos planos. Eu salientaria pelo menos três. O aprofundamento da integração regional e a atenção diferenciada, como não pode deixar de ser a América do Sul, em particular. Um diálogo e cooperação com parceiros em todas as regiões, e aí eu incluo os polos novos e os consolidados, as diferentes regiões do mundo em desenvolvimento. Lembrando que hoje o Brasil tem relações diplomáticas com absolutamente todos os membros da comunidade internacional, todos os membros das Nações Unidas, inclusive um que ainda não é membro, que é o Estado da Palestina. E, em terceiro lugar, a afirmação crescente da presença do Brasil nos grandes debates da agenda global. Os debates sobre desenvolvimento sustentável, direitos humanos, temas sociais, comércio, finanças, paz e segurança internacionais. E acrescentaria uma quarta dimensão, que é a dimensão da atenção prioritária que nós atribuímos à assistência a brasileiros no exterior. Esses eixos se refletem no ritmo intenso de atividades que a presidenta Dilma Rousseff tem mantido desde o início do seu governo, com atividades tanto no exterior como no Brasil. A título de ilustração, lembraria que a presidenta Dilma Rousseff já realizou 29 visitas bilaterais, participou de 17 eventos multilaterais no exterior, o último dos quais foi a Cúpula dos BRICS em Durban, na África do Sul. Recebeu 38 visitas de chefes de Estado e governo. E aqui eu não estou contando os chefes de Estado e governo que vieram para a cerimônia de posse ou os que participaram da Rio Mais 20. Interessante notar que a presidenta Dilma Rousseff já visitou todos os BRICS e também já visitou os outros polos da ordem multipolar, que eu chamo de polos consolidados ou tradicionais, como os Estados Unidos, Bruxelas, como sede da União Europeia. Eu próprio já realizei quase 70 visitas bilaterais, participei de 40 eventos multilaterais no exterior, recebi 73 visitas de chanceleres estrangeiros. Tenho mantido, de modo geral, a prática de encontrar-me pelo menos duas vezes por ano com meus colegas sul-americanos. No caso de alguns países, como a Argentina, sobe a quatro ou cinco vezes por ano esse padrão. E lembrar também que Brasília é hoje uma das capitais com maior intensidade de vida diplomática em termos de número de embaixadas estrangeiras e frequência de visitas de autoridades. Até pouco tempo atrás, não era assim. Ilustrando, então, essas três ou quatro áreas de atuação, começaria falando um pouquinho da integração regional. O Mercosul, que já comemorou 20 anos e agora se dedica à incorporação plena da Venezuela, que é um passo de grande importância na história do Mercosul. Os dados são conhecidos. A Venezuela é a quarta maior economia da América do Sul, o quarto país mais populoso da região. E com o ingresso da Venezuela no Mercosul, o Mercosul se estende da Patagônia ao Caribe. De grande relevância também foi a assinatura do Protocolo de Adesão da Bolívia ao Mercosul durante a última cúpula em dezembro de 2012, e que permite antever a perspectiva de a Bolívia estar plenamente integrada dentro de um prazo de em torno de quatro anos. Além dessa manifestação, são novos também os indícios de que Guiana e Suriname, além de se tornarem Estados associados no Mercosul, estarão tomando as providências internas para uma participação mais plena. E, como sabem os senhores, em função dos acordos realizados ao abrigo da Alade, que o Brasil negociou com todos os países da América do Sul, até o fim desta década, estará, na prática, configurada uma zona de livre comércio na América do Sul, associando todos os países. Aí, nesse caso, Guiana e Suriname precisariam também se associar de maneira mais direta. A Unasul continua a se consolidar com algumas novas frentes de trabalho, por exemplo, com a criação de um Conselho de Observação Eleitoral, que observou as eleições na Venezuela em outubro do ano passado. Deverá observar agora, novamente, as eleições na Venezuela, no Paraguai. Este ano temos também eleições no Chile, no fim do ano. E abre uma nova frente para a consolidação do compromisso com a democracia entre os países sul-americanos. Além de todas as demais áreas de trabalho, infraestrutura, em que se completam alguns corredores bioceânicos, são iniciadas discussões sobre novos corredores, enfim, ao Conselho de Defesa também, do qual meu colega e antecessor, o ministro Celso Amorim, do qual ele tem participado com muito empenho e que tem contribuído para a transparência nos gastos militares dos países sul-americanos, contribuído também para a criação de confiança entre os estamentos militares dos diferentes países. Aparece longe na memória aqueles momentos de tensão, por exemplo, entre Colômbia e Venezuela em função, na época, do projeto de instalação de bases norte-americanas na Colômbia. Isso aí, em grande parte, sendo superado, enfim, essas dificuldades, esses focos de tensão, graças também à criação deste Conselho de Defesa. O comércio na América do Sul continua crescendo. As exportações brasileiras para a região como um todo registraram 40 bilhões em 2012, 17% do total das exportações brasileiras e respondeu por uma grande parcela do nosso saldo comercial, aliás, também tem uma qualidade que é interessante porque a nossa pauta exportadora para a América do Sul é predominantemente de alto valor agregado, composta por 84% de bens manufaturados. Na Unasul e no Mercosul fortalecemos os mecanismos de defesa da democracia, como sabem os senhores, e isso aí ficou ilustrado. Eu tive a oportunidade de me dirigir a essa comissão no ano passado em resposta à ruptura da ordem democrática no Paraguai, a ruptura essa que esperamos seja superada com esse processo eleitoral. E eu acho que vale a pena ser dito também que foi plenamente observada a política de que a suspensão do Paraguai não afetasse as relações comerciais, as relações com o povo paraguaio, e indício disso foi o comércio que cresceu, nos dois sentidos, a taxas muito significativas, tanto as exportações paraguaias para o Brasil nesse período, como do Brasil para o Paraguai. Ainda na região, além dos mecanismos de integração, a diplomacia brasileira tem dedicado seus esforços ao aprofundamento das relações com cada um dos seus vizinhos. Eu não vou falar de cada vizinho individualmente, eventualmente poderia responder alguma pergunta depois, mas um tema que eu acho que merece ser salientado pela importância histórica que ele se reveste são as negociações de paz entre as autoridades colombianas e as Farc, que permitem antever a perspectiva de, ao cabo de quase cinco décadas, que nós tenhamos aqui na nossa vizinhança o último foco de luta armada debelado com uma Colômbia plenamente pacificada. Isso não é um desenvolvimento de menor importância, eu acho que ele tem um impacto estruturante aqui para toda a nossa região, e a Colômbia é um país com um extraordinário potencial econômico, desenvolvimento, e nós apoiamos, obviamente, desde o primeiro momento, esse processo, não só com declarações de apoio político, mas também com manifestações concretas, em particular o governo colombiano pediu uma assistência específica ao Brasil em termos de políticas de gestão no campo, de desenvolvimento agrário. Nós deslocamos até Bogotá, até num prazo que foi muito exíguo, assim, meio a toque de caixa, peritos neste assunto, e eu tenho entendido que as informações compartilhadas, as sugestões transmitidas foram consideradas de grande utilidade nas discussões em Havana, entre o governo colombiano e as Farc sobre o capítulo da reforma agrária na Colômbia. Lembro também que o Equador realizou eleições este ano e que o presidente Rafael Corrêa, em breve, tomará posse para um novo mandato. Eu comentei o ingresso da Bolívia no Mercosul e, mais adiante, comentarei um pouco mais as relações com a Bolívia de forma mais específica. Em relação à Argentina, o nosso principal parceiro, eu diria que os contatos, não só entre o chanceler Zimmermann e eu, têm sido extremamente frequentes e mantêm um diálogo político de alto nível e que permite que avancemos em áreas estratégicas, como a cooperação na área espacial. Estamos construindo conjuntamente um satélite, o Sabiamar. Na área nuclear avança o projeto do reator multipropósito Brasil-Argentina e, sem diminuir o significado de dificuldades que têm surgido no plano comercial, eu queria também enfatizar muito aqui a importância de um encontro que foi organizado no ano passado perto de Buenos Aires, em Los Cardales, promovido pela UIA, que é a União Industrial Argentina, a principal agremiação do setor privado argentino, e a CNI, da parte brasileira, com participação da Fiesp também, e voltado para uma análise do potencial na relação Brasil-Argentina de médio e longo prazo e que produziu, enfim, análises muito convergentes, um entusiasmo mesmo pela parceria bilateral, no sentimento de que não há plano B para essa integração regional e uma relação muito estreita Brasil-Argentina, que comporte um forte capítulo de associação entre os dois setores privados. Depois disso, a presidenta Cristina Kirchner e a presidenta de Buenos Aires voltaram a se reunir aqui à margem da cúpula do Mercosul. Tinha um encontro marcado para início deste ano, que foi postergado em função da morte do presidente Hugo Chávez na Venezuela, também um acontecimento de primeira relevância aqui no nosso entorno regional, mas entendo que será marcado para muito em breve um novo encontro entre as duas presidentas para levar adiante esse diálogo muito franco, direto, aberto e sem tabus sobre o conjunto da relação bilateral. Passando um pouco para o plano, vamos dizer assim, global ou não regional, eu volto a mencionar essa transição operada pelo ordenamento internacional em direção ao mundo mais multipolar, não um multipolar de polos iguais e equilibrados. Nós sabemos que ainda persistem grandes diferenças entre esses diferentes polos, os Estados Unidos mantendo uma preponderância econômica e militar em contexto, sem dúvida. A União Europeia, como bloco, também tem sua relevância não diminuída, a despeito das dificuldades que enfrentam vários países e o conjunto da União Europeia em função da crise na zona do euro. E, como eu costumo dizer, o engajamento do Brasil na formação de uma multipolaridade da cooperação, ou seja, uma multipolaridade em que os diferentes atores conversam, dialogam, buscam soluções comuns para os grandes desafios internacionais na área do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, da paz e segurança, das finanças e economias, ela não é um desenvolvimento que vá acontecer espontaneamente. Nós poderíamos muito bem ter uma multipolaridade da confrontação, da falta de diálogo, da incompreensão mútua e o que motiva o Brasil nessa nova ordem é não só a possibilidade de inserção mais positiva do Brasil na comunidade internacional para a defesa de seus interesses, de seus interesses de desenvolvimento econômico, social, ambiental e da nossa região, mas também de previsibilidade, estabilidade, melhores condições de construção de uma ordem internacional de paz e prosperidade. Além desse engajamento com os polos estabelecidos, obviamente os novos polos merecem a atenção detida do Brasil. Eu mencionei a recente cúpula dos BRICS em Durban, que em si mesmo teve uma relevância especial, na medida em que alguns projetos concretos começam a tomar forma, como a de criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS ou a negociação de um arranjo contingente de reservas, mas a cúpula também se revelou útil na medida em que ela possibilitou encontros bilaterais e eu sublinharia em particular o encontro mantido entre a presidenta e o novo presidente da China, Xi Jinping, que acaba de tomar posse há poucas semanas em Pequim. Foi uma longa reunião de mais de uma hora, com uma agenda muito abrangente, substantiva, que permitiu que avaliássemos o plano de desenvolvimento decenal, assinado no ano passado à margem da Rio+, 20, entre a presidenta e o então primeiro-ministro Buen de Abau, e olhando também para os desafios nesse relacionamento, que envolvem uma melhora na qualidade do comércio. Nós continuamos com significativo superávit no comércio com a China, o que poucos países do mundo têm, aliás, é uma característica desse comércio que não pode ser ignorada, mas, ao mesmo tempo, a concentração das exportações brasileiras em muito poucos produtos, produtos primários, e um desejo, interesse em diversificar esta pauta, desejo e interesse este, que é compreendido por Pequim e que eu acho que dará lugar a iniciativas de maior cooperação no futuro. Assim esperamos e trabalhamos por ela. Inclusive, uma das decisões tomadas em Durban foi a de antecipar para este ano um encontro que normalmente se realizaria a cada dois anos, que é o da Comissão de Alto Nível China-Brasil, presidida pelo primeiro-ministro chinês, do lado chinês, pelo vice-presidente Michel Temer, do lado brasileiro, para que possamos retomar no mais breve prazo, e com a nova liderança chinesa, esta pauta de cooperação. Houve também uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Manmohan Singh da Índia, Índia que sediará em breve mais uma cúpula de um subgrupo, na verdade, dos IBAS, mas que já celebrará este ano dez anos de existência, enquanto que o BRICS está no seu quinto ano de cúpulas. Na verdade, o IBAS existe desde 2003, que é o grupo reunindo as três grandes democracias do mundo em desenvolvimento, três grandes democracias multiétnicas, que são Brasil, Índia e África do Sul. Uma palavra sobre as relações com os Estados Unidos, um pouquinho mais detida. Os Estados Unidos continuam sendo o país que detém o maior estoque de investimentos estrangeiros no Brasil. Hoje em dia, o segundo parceiro comercial, mas um parceiro comercial de alta relevância. Há poucas semanas se realizou no Brasil e em Brasília, e o secretário-geral Eduardo Santos participou do encontro do Fórum de Alto Executivos, que reúne 12 chefes de grandes empresas de lado a lado, também com participação governamental, do lado brasileiro a ministra Glaze Hoffman, do lado norte-americano o assessor da Casa Branca, Michael Froman, que alguns dizem que podem ser o próximo USTO, ministro do Comércio, e que tem contribuído para estimular não só investimentos, comércio, conhecimento recíproco, agora há um apoio, inclusive, ao programa Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, os Estados Unidos sendo o país para onde se dirige o maior número de estudantes brasileiros nesse programa, e também com a possibilidade de estágios em diferentes empresas. Temos dado muita ênfase à cooperação em ciência e tecnologia, e existem novas áreas também que estão sendo abertas para o comércio, para a cooperação, como agora ficou claro com a manifestação norte-americana de intenção de adquirir aviões brasileiros para a Força Aérea Norte-Americana. Isso foi uma vitória, como os senhores têm acompanhado pela imprensa, porque houve toda uma dificuldade em função de recursos interpostos por outras companhias que não tinham sido selecionadas numa primeira fase pelo processo de licitação. Além disso, como os senhores terão acompanhado, voltamos a ter um diálogo em matéria de defesa com os Estados Unidos. O ministro Amorim, no ano passado, se reuniu com o secretário de Defesa, Leão Panetta, e esses encontros continuarão a acontecer. Hoje mesmo, eu devo receber um telefonema do secretário de Estado, John Kerry, com quem eu tenho estado em contato telefônico, para marcarmos um encontro bilateral entre as duas chancelarias, se possível, eu creio que ainda neste mês de abril. Mencionar brevemente a relação com a União Europeia, que este ano, já de 2013, se beneficiou de um encontro bilateral da parceria estratégica. Estiveram aqui o presidente da Comissão, Durão Barroso, o presidente do Conselho da União Europeia, Van Rompuy. Na ocasião, foi criado um grupo de trabalho, uma coisa rara de acontecer nesse tipo de parceria estratégica que a União Europeia mantém com alguns poucos países, mas um grupo de trabalho para examinar questões relacionadas a investimentos, a comércio, a competitividade, e esperamos que este grupo produza novas iniciativas mutuamente benéficas. Com o Japão, com o Canadá, temos também mantido contatos frequentes, há a possibilidade de uma visita da presidenta Dilma ao Japão este ano, o que faz com que fica configurado um mapa de contatos do mais alto nível com todos esses atores que eu chamo de integrantes dos diferentes polos da nova multipolaridade. Queria comentar também que, ao mesmo tempo que dedicamos uma atenção diferenciada aos principais atores na nova cena internacional, não há descuido em relação ao mundo em desenvolvimento de maneira geral, nossos vizinhos africanos, ao Oriente Médio, que passa por um aumento de novas esperanças e perspectivas de desenvolvimento, mas também de desafios grandes em matéria de paz e segurança, e alguns desenvolvimentos muito preocupantes, como no caso da Síria, e que, além dos relacionamentos que nós mantemos bilateralmente com essas regiões, existem mecanismos que têm demonstrado seu vigor em matéria de articulação da América do Sul como um todo com outras regiões. Tivemos, no ano passado, em Lima, no Peru, a cúpula Países Árabes América do Sul, a qual compareceram várias lideranças no mundo árabe, aliás, foi muito interessante ver como há um despertar de interesse no mundo árabe que passa por grandes transformações pelas experiências políticas, econômicas, sociais da América do Sul e um desejo de aproximação muito grande, como ficou patente, por exemplo, nos encontros bilaterais, que a presidenta manteve com o presidente da Tunísia, o rei da Jordânia, entre outros. E agora, mais recentemente, em fevereiro, a presidenta Dilma também compareceu a um outro desses mecanismos, que é o ASA, como nós chamamos, é a cúpula América do Sul-África, além de haver comparecido à cúpula em si, onde ela se encontrou com um grande número de líderes bilateralmente. Houve uma visita específica à Nigéria, à Abuja, também com resultados significativos, inclusive a criação de um novo mecanismo abrangente a ser presidido, como no caso da China, pelos dois vice-presidentes, nigeriano e brasileiro, para um acompanhamento contínuo do conjunto da relação bilateral. E mencionaria também, como mais uma iniciativa, no contexto dessa aproximação do Brasil com atores no mundo em desenvolvimento, a assinatura do Tratado de Amizade e Cooperação entre o Brasil e os membros da ASEAN, em novembro de 2012. A ASEAN, como os senhores sabem, é um agrupamento do Sudeste Asiático, que inclui economias de alto desempenho, elevadas taxas de crescimento, grande exposição ao comércio internacional, como a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, enfim, países, alguns dos quais nós mantemos relacionamento comercial até mais intenso do que com alguns vizinhos imediatos aqui da América do Sul. Comento brevemente o fortalecimento da cooperação prestada pelo Brasil por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, uma cooperação que nós gostamos de sublinhar, que é feita num sentido de benefício mútuo, sem imposições, sem condicionalidades, e que é extremamente valorizada. Às vezes, o único problema é que a demanda é maior do que nossos recursos em matéria de oferta, mas que continuaremos a desenvolver com criatividade e imaginação para maximizar os recursos relativamente limitados de que dispomos e beneficiar o maior número possível de países, em particular países de menor desenvolvimento relativo, como o Haiti, aqui nas Américas, os africanos. Há um projeto muito interessante que foi tornado possível em função de uma vitória brasileira na Organização Mundial do Comércio, naquele painel envolvendo uma disputa sobre subsídios ao algodão concedidos pelos norte-americanos, em que nós ganhamos uma compensação, e parte desse dinheiro pode ser canalizado para projetos de desenvolvimento da cotonicultura, dos cotton four, como eles são conhecidos, no Chad, no Benin, no Mali e no Burkina Faso, e agora também em Togo e alguns outros países. Bom, quase desnecessário dizer que a projeção do país ganhará um impulso ainda maior com a realização de grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. Este ano ainda teremos a Jornada Mundial da Juventude, que reunirá a juventude católica do mundo inteiro, no Rio de Janeiro, e a visita do Papa Francisco será um evento em que a Secretaria-Geral da Presidência tomará a dianteira nos preparativos, em coordenação, obviamente, com a Casa Civil da Presidência da República. E trabalhamos ativamente pela candidatura da Cidade de São Paulo para sediar a Exposição Universal de 2020. Para concluir um pouco essa apresentação geral, não queria deixar de falar sobre a participação do Brasil nos principais fóruns de debate multilateral, tanto os de caráter econômico como o G20 ou a OMC. Lembrando que também apresentamos uma candidatura de diretor-geral da OMC e esta semana mesmo já se desencadeou o processo seletivo, um processo que alguns consideram até menos transparente que o de seleção do Papa, mas que, esperamos, produza um resultado dentro dos prazos previstos, que seria de até 6 de maio. E confiantes nas credenciais técnicas, na habilidade política do nosso candidato, embaixador Roberto Azevedo. Obviamente, a presidenta tem dado grande importância à relação com as Nações Unidas, de modo geral, ela participou dos dois debates gerais de abertura das Assembleias Gerais da ONU, em 2011 e 2012, e o grande evento que foi o Rio mais 20. O Rio mais 20 produziu não só resultados significativos em si mesmo, o documento O Futuro Que Queremos, que coloca a erradicação da pobreza no centro das atenções do desenvolvimento, pode parecer algo óbvio, mas é algo até mesmo revolucionário, se nós lembramos a mentalidade e as posições que predominavam há poucas décadas, em que o desenvolvimento era considerado, ou seja, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento social, era visto mais como um subproduto da ênfase no crescimento econômico. Essa já não é mais a visão consensual no âmbito das Nações Unidas, e eu acho que o Brasil contribuiu muito para essa transformação. Obviamente que o segmento do Rio mais 20 vai exigir muita atenção, e eu tenho certeza de que o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, que foi o nosso negociador durante o Rio mais 20, agora será o titular da missão do Brasil junto à ONU, estará especialmente bem capacitado para assegurar a negociação correta e atendendo os interesses brasileiros dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a prorrogação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o fortalecimento institucional do Sistema ONU em matéria de desenvolvimento sustentável, com a criação de um fórum de alto nível, com o fortalecimento também do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairobi. Vou mencionar rapidamente direitos humanos e temas sociais, que figuram com crescente preeminência na nossa agenda internacional. Fomos reeleitos com a maior votação em nossa região para o Conselho de Direitos Humanos, e eu mesmo estive presente na abertura desta nova sessão do Conselho no início de 2013. Há um processo que nós lutamos muito para ser instaurado no Conselho, que é o da revisão periódica universal. É uma espécie de análise, de exame individualizado de cada membro das Nações Unidas, na sua performance, no seu desempenho em matéria de direitos humanos. E eu acho que o Brasil deu um grande exemplo, não só apoiando esse processo, se submetendo a uma revisão periódica universal, mas acatando a virtual totalidade das recomendações que emanaram desse exame. Não posso deixar de comentar brevemente a atenção com que seguimos os grandes debates econômicos, tanto aqueles no âmbito do G20, em que, obviamente, o Ministério da Fazenda, o ministro Mantega, tem a responsabilidade primordial, com muito interesse nos desdobramentos da crise na zona do euro, agora atingindo o Chipre e com novos desenvolvimentos. Os preparativos do G20 de São Petersburgo também estamos ativamente envolvidos. Em matéria de comércio internacional, a rodada de doa permanece no impasse, mas o Brasil trabalha ativamente em Genebra com um grupo de países mais engajados nesse processo para que a Ministerial de Bali, no fim de ano, na Indonésia, da Organização Mundial do Comércio, seja capaz de obter alguns resultados parciais do processo iniciado com a rodada de doa e, com isso, reativar as negociações para que elas cheguem a um bom termo. Acredito, inclusive, que a plataforma eleitoral, digamos assim, do nosso candidato ao AMC, ela é muito calcada neste objetivo específico. Lembrar também na área comercial que as negociações Mercosul-União Europeia prosseguem. Em Santiago, por ocasião da cúpula União Europeia CELAC, CELAC que é o novo grupo institucionalizado agora, constituído pelos países da América Latina e do Caribe, sob coordenação cubana, neste momento, à margem deste encontro, foi realizado um encontro entre os negociadores Mercosul-União Europeia que estabeleceram o fim de 2013 como um marco para a troca de ofertas melhoradas. É um sinal de compromisso, de engajamento político com a conclusão desse processo negociador que esperamos possa produzir resultados num prazo relativamente curto. foram, prosseguem os contatos com o Canadá em relação a um possível acordo de livre comércio e também com outros parceiros internacionais para que entrem em vigor ou sejam realizadas novas negociações, tendo em vista contatos já realizados à margem de cúpulas do Mercosul, como aqueles com a Turquia, com a comunidade aduaneira do sul da África, Índia e etc. E, para falar brevemente da paz e segurança internacional, é importante lembrar o engajamento do Brasil na busca de soluções pacíficas para os grandes desafios que se apresentam. Eu tenho dito que, enquanto não se concretiza a reforma do Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança não se abre a novos membros permanentes do mundo em desenvolvimento, tanto como é o nosso objetivo, o Brasil estará permanentemente engajado, já a partir de agora, com a agenda da paz e segurança internacional, conforme elaborada pelo Conselho de Segurança. E assim é em relação aos temas Síria, Israel-Palestina, Mali, Guiné-Bissau, presença do Brasil no Haiti e outros temas, assim, mais conceituais, como esse da responsabilidade de proteger, em que o Brasil contribuiu com um documento que tem gerado muito interesse. Ontem mesmo recebi uma delegação de parlamentares da União Europeia que comentou que, num documento a ser elaborado por eles, no Parlamento Europeu, eles incluirão as teses defendidas pelo Brasil de que não basta apenas proteger civis como um objetivo da comunidade internacional, mas velar para que essa proteção seja exercida da forma mais responsável ela mesma, que ela não gere efeitos colaterais daninhos, que ela não gere mais instabilidade do que estabilidade. E, para a diplomacia brasileira, sem dúvida, é gratificante ver como essas teses estão recebendo aceitação amplamente disseminada. Eu queria comentar que, pela primeira vez, um chanceler brasileiro foi convidado para participar da Conferência sobre Segurança de Munique. Isso permitiu também que eu estabelecesse contatos interessantes, importantes, com colegas de diferentes procedências e dependência de algumas teses, como essas que eu acabo de mencionar, sobre a necessidade de uma ação responsável da comunidade internacional, sobretudo quando se contempla o uso da força para lidar com alguns desafios em zonas de alta instabilidade. Bem, concluo lembrando que, em um mundo marcado por crise de desemprego, o Brasil, hoje em dia, dá um exemplo de um modelo de desenvolvimento inclusivo, ambientalmente saudável, gerador de emprego, que nos dá muita autoridade na defesa de nossos interesses no plano internacional. Estamos ativamente comprometidos com uma série de eventos que estão previstos para os próximos meses. Eu assinalaria aqui alguns deles, além das cúpulas do Mercosul, da Unasul, do IBAS, que eu já mencionei, a intenção da presidenta Dilma Rousseff de comparecer aos 50 anos, comemoração dos 50 anos da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia, isso será no fim do mês de maio, o convite que lhe foi apresentado para participar da cúpula dos países centro-americanos, na Costa Rica, o G20 em São Petersburgo, a ministerial da OMC em Mali, enfim, outros eventos que nós sediaremos, como os 50 anos da Organização Internacional do Café em Belo Horizonte, a reunião da Organização Internacional do Trabalho sobre o Combate ao Trabalho Infantil, aqui em Brasília, a reunião dos Estados-partes do Tratado da Antártida e, lembrando também que em 2014 caberá ao Brasil ser sede da próxima cúpula dos BRICS, ocasião em que poderão ser finalizados os entendimentos para a criação do Banco dos BRICS e do Acordo Contingente de Reservas em particular. Eu tinha me comprometido a falar um pouco mais detalhadamente sobre a situação dos brasileiros na Bolívia e queria, em primeiro lugar, lamentar a tragédia da morte do jovem boliviano Kevin Espada, de 14 anos, que sem dúvida introduz uma nota extremamente sombria naquilo que é um elemento celebratório da nossa identidade aqui no Brasil, na América do Sul, o esporte, o futebol e que só pode nos enlutar a todos. Mas, ao mesmo tempo, deixar muito claro o empenho do governo brasileiro, do Itamaraty em particular, em seu conjunto aqui em Brasília, a Embaixada do Brasil em La Paz, o Consulado do Brasil em Cochabamba, que é o mais próximo à cidade de Oruro, em garantir o pleno apoio consular aos 12 brasileiros detidos em Oruro e manter contatos políticos no mais alto nível para que o encaminhamento da questão seja feito, em primeiro lugar, no respeito aos direitos humanos, aos plenos direitos desses brasileiros, preservação da sua dignidade em condições dignas de detenção e esperamos encaminhamento o mais celere possível. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente Morales poucos dias depois do ocorrido em Malabo, na Guiné Equatorial, e determinou que eu fosse à Bolívia, onde eu estive no dia 2 de março, e tratei do assunto pessoalmente com o presidente Evo Morales e com o chanceler Chokewanka, na ocasião não só transmitir com muita firmeza o propósito e a determinação do governo brasileiro de exigir um tratamento digno e o respeito aos direitos dos nossos compatriotas, assim como o encaminhamento judiciário mais celere, uma vez comprovada a inocência, que é aquilo que nós acreditamos que poderá ser o desenlace, garantir a liberação dentro do mais breve prazo dos nossos concidadãos. E isso aí eu fiz e até registro numa conferência de imprensa que nós depois celebramos na cidade de Cochabamba. A embaixada em La Paz tem mantido contato permanente com os detentos, mais de 20 visitas já foram realizadas para minimizar o sofrimento, as condições cancerárias são precárias, mas o que pode ser feito tem sido feito, para evitar, inclusive, que elas piorem, como houve uma ameaça em certo momento, exigiu uma longa negociação do nosso encarregado de negócios com as autoridades da prisão em Oruro. Há poucos dias foi deslocada uma médica que examinou todos os detentos, está cuidando da saúde deles, enfim, eles estão tendo assistência de um advogado. E aqui, em parceria com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é o responsável, sob uma convenção que rege a cooperação judiciária entre os nossos países, e a Bolívia e o Brasil em particular, pela transmissão de elementos para informar o julgamento do caso, já proporcionamos à Justiça boliviana elementos que poderão, e estou confiante de que contribuirão para também o equacionamento, tanto mais breve prazo, desta questão. Eu ontem recebi o presidente do Corinthians, o doutor Mário Golbi Filho, com quem conversei longamente. Ele agradeceu muito o apoio do Itamaraty, da Embaixada em La Paz, comentou que ele saía reconfortado da conversa, no sentido de que tudo que podia ser feito estava sendo feito, está sendo feito. Eu mantenho contatos regulares com o governo boliviano e tenho sentido, embora seja ainda talvez um pouco prematuro assinalar algum desenvolvimento mais relevante para o encaminhamento do caso, mas tenho sentido sensibilidade do lado das autoridades bolivianas para a importância com que o caso, a importância que está sendo atribuída ao caso pela opinião pública brasileira, pelo legislativo, pela sociedade brasileira como um todo. Há um outro caso envolvendo o Brasil e Bolívia, que tem exigido um acompanhamento atento e aí eu acho que é preferível que permaneça ainda confidencial também para que ele produza os resultados desejados, que é a situação do asilado boliviano na Embaixada do Brasil, desde meados do ano passado. Mas posso compartilhar com os senhores que aqui também eu tive conversas bastante pormenorizadas com as autoridades bolivianas. Criamos um grupo de trabalho dedicado a examinar diferentes aspectos jurídicos e políticos da questão. Esse grupo de trabalho já se reuniu uma vez, deverá reunir-se agora em breve, dentro de 10 ou 15 dias novamente, e uma vez mais, sem entrar em grandes detalhes, até mesmo para que os resultados sejam aqueles que nós desejamos, que um salvo conduto ou algo equivalente a um salvo conduto possa ser concedido ao senador para que ele deixe o país. Eu tenho sentido uma disposição negociadora e ao diálogo da parte das autoridades bolivianas que merecem registro. Enfim, era essa apresentação. Não sei se eu usei um pouco mais de meia hora, mas estou aqui inteiramente à disposição para as perguntas dos senhores. Muito obrigado.